Olá, eu sou o professor Gerhard e nesse vídeo nós vamos aprender o terceiro tipo de negação, o kain. Bem, antes disso, eu gostaria de introduzir três palavras novas para também continuarmos o assunto do der, die, das. Então vamos aprender mais uma palavra com cada artigo. Falando comigo. Der Kuli. Der Kuli. Die Schere. Die Schere. Das Papier. Das Papier. Gut. Então nós temos der, die, das. Também vamos revisar que o der e o das fica ein. Então eu posso dizer das ist ein Kuli. Das ist ein Papier. Lembram disso? E também vimos que o die fica eine. Das ist eine Schere. Bem, agora então vamos para a parte da negação. Por exemplo, eu pergunto. Was ist das? O que é isso? Was ist das? Ah, esse das da pergunta não é o mesmo das do das Papier. Esse das Papier é o artigo. Isso na pergunta, esse das da pergunta, was ist das? Seria assim, o que é isso? Tá? Uma palavra mais ampla. Se escreve igual e se pronuncia igual, mas tem outro significado. Então eu pergunto. Was ist das? Você vai dizer. Das ist ein Kuli. Muito bem. Vejam que o verbo está na posição 2 na resposta. Das ist. Agora, eu quero fazer uma pergunta de sim ou não. Lembra que o verbo vai para a posição 1? Então, ao invés de eu perguntar, was ist das? O que é isso? Eu vou perguntar, is das ein Kuli? Isso é uma caneta. Ist das ein Kuli? Resposta. Vamos chegar, então, finalmente na negação. Agora, is das ein Papier? Nein, das ist kein Papier. Vejam que eu não coloquei o nicht. Eu coloquei a letra K junto com o ein e criei uma frase negativa. Então, a terceira forma de negar em alemão, além do nicht e do nein, é o kein, que eu vou usar com substantivos. Então, das ist kein Papier. Vejam. Das ist ein Papier. Das ist kein Papier. Uma letra muda tudo. Tá? Vamos treinar mais um pouco. Eu pergunto e você responde. Ist das ein Papier? Ja. Das ist ein Papier. Outra pergunta. Ist das ein Kuli? Nein. Das ist kein Kuli. Das ist ein Papier. Se eu quiser, eu posso primeiro negar e depois dizer o que que é. E o que vai acontecer com o die, o feminino? Ist das eine Schere? Ja. Das ist eine Schere. Ist das ein Papier? Nein. Das ist kein Papier. Ist das eine Schere? Nein. Das ist keine Schere. Ist das ein Kuli? Nein. Das ist kein Kuli. E você pode fazer esse treinamento com os objetos que você tem aí. Claro, primeiro você vê como se escreve, como se pronuncia esses objetos. E depois disso, você treina essas perguntas. Eu sei que é uma pergunta bem simples. Mas existem vários conteúdos dentro dela. Existem perguntas de sim ou não. Existe o verbo na posição 2. E existe a negação com kein. Então, são três assuntos importantes de a gente entender agora. E depois a gente vai ver esses mesmos assuntos com frases mais complexas. Gut? Nos vemos no próximo vídeo. Auf Wiedersehen!